Meu nome é Helder Marcato, moro em Marília, interior do estado de São Paulo, e vou contar a minha experiência no Portal da Produção. Há um tempo atrás despertou em mim um desejo de trabalhar com plataformas de gravação de áudio. E passando por diversas plataformas, eu girava muita lâmpada, não chegava em lugar nenhum. Até que num certo momento ouvi falar do Reaper, e em abril de 2020 eu me inscrevi no Portal da Produção. Isso foi o divisor de águas para mim, pois eu não necessito mais ficar horas e horas no YouTube pesquisando conteúdo sobre o Reaper, sendo que eu encontro tudo no Portal da Produção. Por que eu indico o Portal da Produção para você? Você irá participar de uma comunidade. No Portal da Produção você tem muito, mas muito conteúdo sobre o Reaper e muito mais. Você participará de uma comunidade no Telegram, onde tem pessoas prontamente para te atender. Portanto, não perca tempo. Adquira já o seu curso do Portal da Produção e comece a desenvolver as suas habilidades. E para encerrar, se desejarem ouvir o resultado que eu obtive durante 4 meses estudando na plataforma do Portal da Produção, vão lá no meu canal do YouTube, Helder Marcato, Helder com H, Marcato 2Ts, onde gravamos Garotos de Ipanema, no qual eu intitulei ao som de uma boa música. Valeu! E eu vejo vocês no Portal da Produção. Música 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 Tchau.